Ano de 2019, um ano histórico, um ano de muitos acontecimentos e um foi onde foi eleito Marcos Rocha como governador do estado de Rondônia e ele fez algumas mudanças e aqui no município de Rolim de Moura também, na coordenadoria regional de educação. Tem-se uma nova coordenadora e a gente vai conversar agora com ela, que é a Adriana Judite, que vai falar um pouquinho para a gente um pouco desse desafio, na verdade, que é assumir aqui a coordenadoria. Isso mesmo, é uma honra estar aqui, quero falar em nome do governador Marcos Rocha, do secretário Suami, é muito bom a gente trabalhar e poder também contar com os parceiros que a gente já tem, inclusive hoje já fiz algumas parcerias e estar junto, trabalhar pela educação, pela melhoria da educação. Já está muito bom, graças a Deus, a Cré de Rolim de Moura, ela é uma Cré destaque, que não vai ser um serviço assim, eu preciso manter e eu preciso melhorar, porque a nossa Cré, a nossa Cré é uma Cré destaque. Nesses anos aí que passou, a gente conseguiu fazer com que ela se tornasse uma Cré destaque. E a gente vai manter ela e vai melhorar ela ainda mais, se Deus quiser. Adriana, você já era diretora de uma escola aqui no município? Isso mesmo, eu era diretora da escola Tancredo de Almeida Neves. Trabalhava aqui também como gerente administrativo, assumi a escola Tancredo de Almeida Neves no mês de janeiro, no dia 12 de janeiro de 2018. Aí eu saí para assumir a coordenadoria agora. Agora há boatos, enfim, especulações sobre a direção das escolas estaduais, que também poderia haver uma mudança. A gente quer saber se realmente isso é verdade. Então, é de praxe, né? Toda mudança de governo, que sai um governo e entra outro, que todos os cargos comissionados de portaria, né? Porque a direção é um, mesmo sendo escolha, né? A direção é um, que seja exonerado porque o governo saiu e que seja renomeado com o próximo governo. E foi o que aconteceu, né? Dentro do que o secretário quer, dentro da visão do secretário e do governador, e já foi encaminhado um informativo para todas as escolas ontem, no qual que ele pretende seguir o que está na legislação, né? Os diretores serão reconduzidos, né? Se acontecer, vai ser uma situação ou outra, mas isso ainda não foi passado para a gente. Porém, assim, acredito que dentro de Rolim de Moura, as nossas gestões são gestões de excelência, né? Então, não é à toa que a gente é a crédito destaque, né? Agora, Adriana, outra coisa também, o período de matrículas estaduais já começaram também? As rematrículas, né? As rematrículas começaram no dia 7, vai até o dia 16. As matrículas iniciam no dia 21, vai até o último dia do mês, né? Já iniciaram sim, isso mesmo. Porém, as rematrículas é uma situação assim, o aluno já é da escola, né? Então, é só o pai ir lá, assinar e ir para a série seguinte. É necessário, sim, assinatura do diretor, claro que é, que nós temos algumas situações de prestações de contas, entre outras situações. Mas, a Secretaria de Educação, o secretário, ele está priorizando, inclusive acabei de ligá-la agora, ele está priorizando para que seja publicado isso já o mais rápido, amanhã ou depois, que todas essas portarias de recondução desses diretores sejam publicadas para que eles possam assinar, né? Porém, sim, o secretário deixou muito claro que os gestores que estavam, mesmo sendo exonerados, que eles continuem fazendo trabalho, atendendo a comunidade. E, assim, em Rolim de Moura, eu ainda não vi, assim, ninguém questionando em relação que o gestor se negou em atender a comunidade, alegando que ele foi exonerado. Pelo contrário, né? Os gestores estão, eles estão vindo aqui, a gente está sempre em contato, eles estão trabalhando, mexendo com a rotação, cuidando da secretaria, cuidando da escola.